Como saber quando um contato está online no WhatsApp sem entrar no aplicativo? É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Você pode ser notificado toda vez que aquele contato específico estiver online ou offline no WhatsApp. Bom, antes de passar essa dica bem legal para vocês, eu preciso te pedir um favor. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Seu gostei é muito importante, além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. Então, vamos lá. Para saber quando um contato está online ou offline no WhatsApp, você precisa instalar aí no seu celular o aplicativo online monitor. O link do aplicativo está aqui no início da descrição para você fazer o download. Logo depois de ter instalado o aplicativo aí no seu celular, é só abrir o app e dar todas as permissões que o aplicativo pedir. Logo depois, eu recomendo que você pressione em cima do aplicativo e clique nessa letrinha aí para você verificar aqui em notificações se você permitiu as notificações desse app. E isso é muito importante, tá? Você precisa permitir as notificações para que você seja informado quando aquele contato que você está monitorando estiver online ou offline. Então, você precisa permitir as notificações desse aplicativo, beleza? Logo depois, você pode voltar aqui no app, clicar nesse botãozinho de mais e colocar aqui o número do contato que você quer monitorar. Lembrando que você precisa colocar o DDD, o 9 adicional e o número, beleza? Logo depois, você pode também colocar o nome do contato aqui na parte de baixo. E como vocês estão vendo, aqui a gente tem essas três opções. Notificação online, notificação offline e esconder foto do perfil. Então, eu vou deixar as três opções marcadas, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu vou ser notificado quando o contato estiver online e também quando o contato estiver offline. Agora, eu vou colocar aqui o número do contato. Prontinho, pessoal. Após ter colocado o número, você verifica se está correto. Logo depois, você pode colocar o nome desse contato, beleza? Eu vou colocar aqui o meu nome mesmo. E logo depois de ter configurado, é só você salvar aqui embaixo. E logo depois, vai aparecer essa informação na tela. O monitoramento pode demorar até uma hora para iniciar. Um pouco mais em alguns casos. Depende da atividade do número. Aguarde e não remova o número. Caso contrário, levará muito mais tempo. Então, adiciona o número e não remova, tá, pessoal? Aguarda aí até iniciar o monitoramento. Então, aqui você vai clicar em OK. E logo depois, você precisa clicar no botão ativar monitor. Eu estou desfocando porque está aparecendo aí o meu número, tá? Mas é só você clicar nesse botão verde aqui. Clicando, pessoal, o aplicativo vai pedir para você acessar em outro aparelho, pode ser um celular ou computador, esse site que vocês estão vendo aqui, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês aí. Bom, pessoal, aqui no meu segundo celular, eu vou acessar esse site aqui que o aplicativo está pedindo, tá? Então, é só você acessar aí o Google Chrome e digitar o mesmo site que está aparecendo aqui na tela do seu celular. Prontinho, pessoal. Como vocês estão vendo, eu já acessei aqui o site do online monitor, mas como vocês estão vendo aqui, está tudo em inglês. Como traduzir para o português? É só você clicar aqui na parte de cima e clicar na opção de português, beleza? E aí tem instruções aqui importantes para a gente. A mais importante é a segunda, certifique de ter, olha só, se acontecer isso aqui, você volta, você recarrega aqui a página, beleza? É só você arrastar. Certifique de ter recebido pelo menos uma mensagem do número que deseja monitorar nos últimos sete dias. Caso contrário, envie para o contato uma mensagem aleatória e aguarde a resposta. É necessário que o contato responda a sua mensagem. Então, você pode enviar uma mensagem aleatória se você não tiver recebido uma mensagem aí nos últimos sete dias desse contato que você deseja monitorar. O resto eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas é importante você ler aqui essas informações. Então, com o código QR aqui aberto em outro celular que não seja o seu ou computador também, você vai vir aqui no seu celular, vai abrir o WhatsApp. E aqui dentro do WhatsApp, você vai clicar nos três pontinhos e logo depois você vai vir na opção aparelhos conectados. Aqui você vai clicar no botão conectar um aparelho, vai colocar a sua senha. E aí, se o código QR sumir aqui da página, é só você recarregar mais uma vez, tá, pessoal? E aí você arrasta para cima e faz a leitura desse código QR, beleza? Prontinho, olha só, já foi conectado aqui, tá, o online monitor na minha conta do WhatsApp. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa voltar aqui no aplicativo e aguardar até iniciar aqui o monitoramento desse número. Como vocês estão vendo, foi muito rápido, mas em alguns casos pode levar alguns minutos para aparecer aqui o status monitorando, beleza? Então, a partir de agora, você vai ser notificado quando esse contato estiver online ou offline no WhatsApp. Agora, eu vou sair aqui do aplicativo, tá, pessoal? A gente já configurou tudo aqui e agora eu vou pegar o celular que tem a conta de WhatsApp que eu estou monitorando. Então, observa bem aqui na tela desse celular que eu vou ser notificado quando eu entrar no WhatsApp aqui no aparelho que eu estou monitorando a conta de WhatsApp, beleza? Então, é só abrir o WhatsApp aqui e aí vocês já vão ver que vai aparecer a notificação do aplicativo dizendo que o contato que eu estou monitorando está online. Se eu sair aqui do WhatsApp, pessoal, observa bem aqui no celular, eu vou sair do WhatsApp. Prontinho, como vocês estão vendo aí, apareceu a notificação com visto por último, né, dizendo que esse contato está offline. Então, como vocês viram aí, o aplicativo funciona perfeitamente e eu quero deixar claro aqui para vocês que você pode monitorar até 5 contatos na conta premium, tá, pessoal? Vocês podem adicionar aí 5 contatos para você fazer esse monitoramento. Bom, depois que você configurar o aplicativo, você vai ter 6 horas para testar o app gratuitamente. Se você quiser continuar usando depois desse prazo, você precisa acessar o menu de assinaturas e assinar um desses planos aqui para continuar monitorando os seus contatos, beleza? Uma coisa bem legal desse aplicativo é que ele vai disponibilizar o histórico de cada contato. Então, quando você clicar aqui em histórico, desse lado aqui em verde, vai te mostrar a hora que a pessoa esteve online. Aqui no meio vai mostrar o dia da semana e o tempo que a pessoa passou online no WhatsApp. E aqui do outro lado, em vermelho, vai mostrar o visto por último desse contato aí que você está monitorando no WhatsApp. Vale a pena deixar bem claro aqui para vocês que se a pessoa entrar no WhatsApp e ocultar o online e o visto por último, tá? Como eu vou fazer aqui agora, eu vou ocultar aqui o visto por último, tá? Vou colocar aqui ninguém. E aqui embaixo, quem pode ver, quando estou online, eu coloquei mesmo que o visto por último, né? Para não mostrar o visto por último e também não mostrar o online. Como vocês estão vendo aqui, já sumiu, tá? Eu estou online aqui no WhatsApp que eu estou monitorando, mas aqui no aplicativo diz que eu estou offline. Então, não vai mostrar aqui as informações dentro do aplicativo e você também não vai ser notificado quando essa pessoa estiver on e quando ela estiver off. Agora, se esse recurso aqui estiver desativado, aí sim, o aplicativo vai mostrar que a pessoa está online e vai mostrar também a notificação para você, tá? Então, antes de baixar o aplicativo, verifica se a pessoa que você quer monitorar ocultou o visto por último e o online para você. Se você está vendo que a pessoa está online e você consegue visualizar também o visto por último desse contato, pode baixar o aplicativo sem medo que você vai ter acesso a todas essas informações que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, eu quero saber o que vocês acharam da dica de hoje. Vai ser útil para você? Deixa aqui nos comentários, o seu feedback é muito importante nesse vídeo. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, mas não deixou o seu like, já taca o dedo no like, porque o seu gostei é muito importante nesse vídeo. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos do canal. Lembrando para vocês que o link do aplicativo está aqui no início da descrição. E como vocês estão vendo aqui do lado, tem mais dicas para o seu WhatsApp que vale muito a pena você conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.